Show ontem, show, é, grande show, um show inesperado, mas não foi banda de rock, não, não foi teatro, foi um show melhor eu diria, um show da natureza, quase exclusivo, a gente recebeu um vídeo gente, a Aline Ribeiro, nossa meteorologista, conseguiu um vídeo muito legal, foi gravado pela Fernanda Charpel e pela Marcela Carrocino, que é presidente do Quebra Mar, vocês vão ver, as remadoras, elas são remadoras, elas estavam passando pela barrinha, e aí uma baleia jubarte, de fachão, imagina, fez um showzaço, vamos ver. Imagem incrível, não é? Caramba, olha de novo, olha lá, olha lá, você tá de nada, você tá olhando pro mar, e aí de repente vai falar, o que é isso aí? Gente, o que você faria se fosse você assim? Eu ficava rindo sozinho, que beleza, hein? Muito legal, gente. Daqui a pouco você volta, hein? Eu volto daqui a pouco, tchau, tchau. Parabéns a eles, olha que sorte eles tiveram. Muita, até já, tchau, tchau, gente. Tchau.